A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pai, se estás no céu Pede adeus por nós Tu morrestes para o mundo Mas não morrestes para mim É pra ti que eu canto Esta linda canção Com todo o amor Que tenho no coração Sei que tu gostavas De me ouvir cantar Cada vez que eu canto Tu estás me escutar Porquê que tu partiste Sem nada me dizer Fiquei tão sol e triste Sem nada poder fazer Pai, se estás no céu Pede adeus por nós Tu morrestes para o mundo Mas não morrestes para mim Pai, se estás no céu Pede adeus por nós Pede adeus por nós Tu morrestes para o mundo Mas não morrestes para mim Pai, se estás no céu Pede adeus por nós Pai, se estás no céu Pede adeus por nós Tanto é só Tu morrestes para o mundo Pede adeus por nós Obrigado.